É a gangue Ih, caralho É a gangue A gangue tá presente Adivinha, quem chegou no bairro? Aê, DJ Marcos Vires É a gangue Pitbull pra perto O resto É virar lá tua corrada Falou pra mim que tá afim de sair de casa Me pediu pra levar pro giro da madrugada Falou com os criados da gangue felina noitada Só bebe o uísque e gosta de queimada Braba, mete o louco É de novo, é bola pra mim gostoso Sabe que o puto anda com quem tá doido Pra te pegar e te catucar Tipo o próximo em có Me deixa louca Pra tu sempre retornar Ai ai, tu descendo é gostosinho demais Ai ai, o tucanque, o Marcos de trás Te leva pra pista Porque tu é maldita E depois te taca pica dentro do I-30 Ai ai, tu descendo é gostosinho demais Ai ai, o tucanque, o Marcos de trás Te leva pra pista Porque tu é maldita E depois te taca pica dentro do I-30 Ainda para de mentir pra mim de novo Ter tua mãe não te deixa sair É fogo Fala que cê tá com a gangue sim Ela vai lembrar de mim Toda vez que sai com nós cê volta mais feliz Sabe que eu sou mais que apaixonado Oh, 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 oh Essa doida é meu vício diário Oh, 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 oh Cada movimento inesperado Timidade quadra Surta pé de surra E na onda faz estrago Se as amiga perguntou o que é isso Quem que esses meninos Quem vive de funk só descana que Respondendo story vem sorrindo Liga eu no sítio Quem que é esses caras? É a gangue Se as amiga perguntou o que é isso Quem que esses meninos Quem vive de funk só descana que Respondendo pro Marcos início Liga eu no sítio Quem que é esses caras? É a gangue Nem tenta acompanhar que essa porra não é novela Nóis tá avançada As lindas avançam e molha a tcheca É que os cria da gangue Onde chega faz a festa Eles ficam puto Enquanto as puta desce a tcheca Pode falar Pode sudar Sei que é difícil admitir Que nós que sabe trabalhar Pode falar Pode sudar Marcos inícios é avançado Tá difícil de pegar Pode falar Pode sudar Sei que é difícil admitir Que nós que sabe trabalhar Pode falar Pode sudar Marcos inícios é avançado Tá difícil de pegar Hoje é dia de festa Já tô de copão na mão Nada mais me interessa Além desse rabitão Jogando a bunda no chão Brisar do black balão Tu desce com a piriquita Nossa raça A faltão Ai que saudade Dos bailão DJ Marcos inícios Pitbull Dos tamborzão Tu fez mó falta O bailão Só quem tava com saudade Joga pro alto a mão Só quem tava com saudade Joga pro alto a mão Ai que saudade Que eu tava Discuti um baile no serrão Um MDC ou subarco Das cobra bagulou Coaroarão Saudade Eu tava do PS Jante das mina louca de balão Beijando na boca da Mila Gostãs Ai que saudade Que eu tava Discuti um PC no serrão Um SDC ou baile do Valtória Saudade Eu tava desmorrão Saudade Eu tava do PS Jante das mina louca do bundão Sarrando gostoso Esqueira da boca Ai que saudade Que eu tava Ai que saudade Que eu tava Ai que saudade Vem pra minha teta No meio da favela Dentro do caranga danada Se solta Tem que ver o que ela faz Não dá onda da droga Desce Prende Solta Pode gostoso com os cara da gangue Do jeito que você gosta Desce Prende Solta Solta Pode gostoso com marcos Inícios Do jeito que você gosta Desce Prende Solta Solta Pode gostoso com os cara da gangue Do jeito que você gosta Hoje tem rolê com a gangue Hoje tem rolê com a gangue Tô sabendo que é mídia Ativei o modo fotos Por viver na protaria Sentando A jade é o bicho Que canto Melhor ainda Da onda do baseado Vou descer, subir na cima Desse jeito eu sendo Desse jeito é o que? É onda do boom Pro marco os binis Desse jeito eu sendo Da onda do gangue Tô perdido a noite Pra sentar pra gangue Pra sentar pra gangue Tô perdido a noite Pra sentar pra gangue É a gangue, porra, é a gangue, porra Por molecagem eu te vi chorando, arrependi não vou me desculpar Te magoei com essa melhora, me pôr causada, me apico pra cês duas brigar Eu sou maldito, menor problema, fiz tudo por você, não vou ser seu capote Quando eu tava contigo eu não te trai, tu se esmava com isso e chia meu saco Eu sou da gangue, nós vive de funk, a meta é buceta, dinheiro e stank É uma piranha, resenha da gangue, nós virou assista, nem mais traficante Tudo aspirando, eu sou emocionante, com Marcos Vinicius é rolê alucinante Elas veem o tanto que nós gostam, junto com as amigas fica impressionante Sobe balão, desce buceta, sobe balão, desce buceta Marcos Vinicius chapado, descante, soca no seu cu, toque na treta Sobe balão, desce buceta, sobe balão, desce buceta Marcos Vinicius chapado, descante, soca no seu cu, toque na treta Sobe balão, desce buceta, desce buceta Desce buceta, desce buceta, desce buceta Liga eu no sítio, quem que é esses cara? É a gangue, e as amiga perguntou o que é isso? Quem que é esses meninos? Quem vive de funk? Só de...